Glória a Deus, boa noite meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos vocês, amém? Glória a Deus, eu tô muito feliz, muito alegre, muito contente por estar na casa de Deus, conhecendo esse povo abençoado, essa igreja ungida e abençoada. Pra quem não me conhece, vou apresentar, sou Gustavo Souza, tenho 16 anos, sou de Antonina, alguém conhece a Antonina? Olha, bastante gente conhece a Antonina, eu pergunto pra todo mundo, ninguém conhece a Antonina, hoje que tem bastante gente que conhece a Antonina, sou da cidade de Antonina e ultimamente, acho que faz umas quatro semanas atrás, eu participei do programa Raul Gil, eu entrei no programa Raul Gil fazendo a inscrição pelo site e pra participar do quadro do Shadow Brasil Jovem e Talentos, fiz a minha inscrição, eles me chamaram e quando eu fui fazer a minha inscrição, eu fui na coragem e na fé, porque eu falei assim, ó, eu tenho certeza pela minha fé que eles vão me chamar. E eu acho que, creio que demorou uns quatro dias a gente recebeu uma mensagem, né pai? Meu pai tá ali, o Ozeal, o Ozeias ali também, a gente recebeu uma mensagem no WhatsApp, a produção disse assim, olha, a gente se interessou no Gustavo, a gente quer chamar o Gustavo pra participar do Shadow Brasil. Naquele momento em que meu pai mostrou a mensagem, eu olhei pra ele e falei, pai, e agora? Como que a gente vai fazer pra ir pro SBT? Como que vai ser? Que música que eu vou cantar? E agora? Como que a gente vai fazer? E eu, toda semana tem a gravação do programa, eu pensei, se eu passar a primeira semana, como que eu vou na outra semana? Toda semana eu vou ter que ir pra lá? E meu pai olhou pra mim e falou assim, olha, a nossa condição financeira não tá legal pra gente viajar toda semana, a gente sair de Antonina pra ir pra São Paulo não tá legal. Mas vamos fazer o seguinte? Vamos orar? Vamos conversar com Deus? Eu peguei e falei, Deus, Deus, eu creio que se o Senhor abriu a porta, é porque o Senhor já preparou todo o caminho. E eu quero seguir esse caminho. Deus, faça do seu jeito. Mas eu creio que eu vou. Eu fui, participei de cinco semanas lá no programa, consegui chegar até quinta semana, e na quinta semana eu fui eliminado, né? A gente tem a competição, eu fui eliminado na quinta semana. Mas, na quinta semana, eu entrei lá e eu senti algo diferente. Porque eu entendi que eu entrei lá não pra levar o meu nome em rede nacional, mas pra levar o nome de Deus em rede nacional. E através daquela rede de televisão, daquele simples louvor que eu cantei em uns 3 minutos e 40 segundos, vidas foram alcançadas. E naquele momento em que, algumas semanas atrás, saíram várias pessoas do programa, e quando saíram as crianças, né? São tudo na nossa faixa etária de idade, né? 16 anos, 15, 13, 14. E a gente, quando perde alguma coisa, a gente ora, né? E eu, quando vi o resultado, eu olhei assim e falei, não, eu não vivo pelo meu propósito, eu vivo pelo propósito de Deus. Se eu entrei aqui, é o propósito de Deus. Se eu tô saindo daqui, é porque eu tô vivendo o propósito de Deus. Quando a gente entende que a gente vive o propósito de Deus, a gente não se decepciona fácil. A gente não chora fácil. A gente não se desespera fácil. Porque a gente crê no que Deus tem pra gente. E quando eu saí do programa, que eu saí da porta do SBT, que eu falei, eu olhei pra trás e falei, e agora não, semana que vem eu não vou voltar. E agora? Eu olhei pro céu e Deus disse assim, eu tô cuidando. Eu tô zelando. Eu tô segurando. Eu falei, Deus, e o resto? E agora? Pra onde eu vou? O que eu vou fazer? Aí ele olhou pra mim e falou assim, o resto é detalhe. E eu já tenho tudo anotado. Eu já tenho tudo anotado. E Deus me trouxe lá de Antonina, nessa noite, pra dizer pra você. Levanta sua mão, porque isso daqui é profético. Eu tô cuidando de tudo. Eu tô zelando. Tô segurando. Gustavo, e o resto? O resto é detalhe. E ele já tem tudo planejado. Já tem tudo anotado. E ele já tem tudo anotado. E aí, eu tôizinhan meu plantão boa forma ainda. Então, eu enturate, Eu tô fazendo alguma coisa também. Eu tô fazendo assim, eu tô fazendo,